Aleluia No silêncio do meu brito Aprendi a te escutar Já se foi todo sorriso Muitas lágrimas que caem Estou tão só Mas não vou me entregar Aprendi a esperar Sem esperança Vi meu mundo destruído Sem ninguém mais pra lutar E o medo é no meu ninho Onde está a minha paz Eu vou te encontrar Eu sei Em um lugar Eu sou Teu filho Em ti Vou descansar Eu não morrerei Eu não morrerei Eu não morrerei Desde Eu não morrerei Tua luz Pois o nosso herói Não está morto Não está morto Ele vive em mim Eu sei Pois o nosso herói Não está morto Não está morto Ele vive em mim Eu sei Não está morto Mentira